E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, rapaziada. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Sem o barro que eu te barro, mano, na minha rua nem futebol tinha. Pois o camburão passava toda vez que nós fazíamos chinelo, achava que era boca não travinha. Ei, a trava nem é minha. Toda vez que o camburão passa o futebol não embaça. Pois os moleque que antigamente era vapor, quando a rua falava, sai igual fumaça. Camburão é o caralho, não caio na pilha. Se o show é de barro, eu faço argilha. Que passa se foda aqui, rima é louca. Eu saio, projeto aqui boca a boca. Não passa nada, mas cê sabe que aqui fica tipo a chuva. Quando eles se falam, vai entrar no porta-mala. Eu falo, foda-se, cê entra no porta-luva. Não entro no porta-luva, nem no porta-mala. Porque esse carro aí, filho, não é minha frase. Eu já passei dessa fase, pois o tempo que cê tava correndo atrás do rap, eu de espaçonave. Um boca boca era muito tempo, cada busão para mim era uma máquina do tempo. Pois eu voltava pra todo santo dia, quando eu batia no bet na Bahia a qualquer momento. Não, não batia, não batia a qualquer momento. Mas cê sabe que aqui não é da Márcia. Claro que você tá numa espaçonave, se fodeu que o bet aqui é o artião da galáxia. Mano, não entendi nada, mas cê sabe que aqui você não é cowboy. Fula peão, cê cai do cavalo, então o bet aqui virou seu anti-herói. Cê não é anti-herói, você é o capitão, mas a sua realidade é muito fraca. Nothing's real, dude. Enquanto você é só o Rocket Raccoon. Tirei suas armas, pode chamar outro de Groot. Brata demais, mano. A salva de mim mesmo, todo esse tempo não foi perdido. Pois eu perdi o tempo para encontrar mim mesmo, filho. Isso aqui é bem mais que riem, é bem mais que pistola, eu fazia isso antigamente. Hoje em dia, eu não sei o que se passa, só rima o que passa na minha mente. Não embaça, não passa na minha frente. Se não atropela, o Bela quer tentar rimar. Muito tempo que cê não é diferente, mas eu voltei pra diferenciar. Os MC que são para os que não são, ou os que nunca foram, ou os que tentaram ser. Pois a vida é uma só, e quando ela acopera, eu sei os que não são de venta de chão vão correr. E essa vida só que você tem o tiro, você tá ligado nessa base, te falo assim. É que você falou que vai atropelar os Pela, sem inspiração que é boa, virando um Zé Carrim. É diferença, você sabe, jogador, nessa base eu vim para te oprimir. É que você sabe que infelizmente quando a base é trefe, e demorou. Façamos assim, Dudu, tipo Dudu, fala Dudu. Na sua cara você sabe quem você vai tomar. Infelizmente cê tá ligado, mano. Se esse cara não for, mas você vai pombar. E nessa base você sabe, mano. Certamente vim para te falar. É que eu tô fundo, cê tá ligado, cê vai mais tipo pombar. Seu split flow tem muito suporte, tá ligado, tá ligado, mano. Isso que me irrita é muito tipo, tipo, tipo. Eu sou tipo eu, tipo que se for da USM, que em referência só cita. O super style não excita, não tem vida, não tem nada disso. Mas se eu não esqueça, fala que atropelo. Na Fórmula 1 não existe Zeta. Infelizmente, moleque, cê tá ligado nessa base, certamente cê é galinha. É que você fala que meu flow tem muito suporte. Quando você começou, me fala pra mim se você não tinha, não. Você já nasceu perfeito falando pros cara. Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Infelizmente, você sabe, mano, eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo. Por isso que eu sempre repito o tempo toda hora. Eu sei quando começa difícil, mas mesmo onde que não deve que cê começou agora? Não! Por isso, meu irmão, não... Só de passão geral. Aê, 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 aê. Pedi pra começar isso que me motiva. Acabando com o dedo, elevando também minha autoestima. Agora eu vou te expulsar na pica. Elevei meu conhecimento e virei uma máquina mortífera. E pra você eu vou perder. E pode ter certeza que eu vou surpreender. Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto. Acabo com você, seu fã clube vai ficar de luto. Meu fã clube não deixa de ser cuzão. Pra quem já morreu há anos, isso é brinquedo de diversão. Me vem entrar no parque, não aguento o baque. Que cê não tem altura quando assunto é ataque. Cê pode ver, tá com essa de estressar. Cê treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar. Três meses sem batalhar. E todas as vezes que eu botei meu nome na lista, eu botei você no seu lugar. O que que eu me lembro, mano, agora eu não acompanho. Então agora, mano, cê fica sozinho. Virei sua mãe desde quando? Te ganhei e te botei no seu cantinho. É nessa daqui que você perdeu. Agora eu tenho que nessa você tá sozinho. Me botou no meu cantinho, mas eu sou sábio dos seis caminhos. Mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota. Se é dos seis caminhos, eu vou te explicar. Eu sou eixo trancarrua e dessa aqui não vai passar. Go, 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 go. Tô matando, então eu boto todas. E quem atira, acusa. Já que isso isso te dá topa, eu me matei de trampa. E eles tão se procurando, tipo o supertap. Tô procurando até buraco pra tampar. E eu faço como eu faço, eu faço como eu quero. E eles fazem como eu quero, eu faço como eu faço. E é por isso que eles tentam fazer como eu faço. Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos. Então, acho melhor você voltar. Se a Ramada tá aí, no que você fala. O problema é que você me escuta. O problema é que tudo que eu sei, eu quero tirar bala. Como se fosse a última bala no tampão. E não quebra vidra, sai tipo o barco. Bebendo vinho no copo de plástico, puta descarta. Ela me chama no banheiro. É por isso que você não consegue. Eu sou o barco, Deus do vírus. Alcool e drogas, não quiser nem. Cuidado que você bebe. Mas, mano, eu não nego, nego. Tipo você que a pagodinha, eu nunca tô sozinho. É por isso que eu sei, se eu quiser beber pepo. Se eu quiser fumar o fumo, se eu quiser mudar eu posso. Mas, bem tudo que eu posso me convém. Mas, tudo que convém é tudo nosso. Essa é a área que é da nossa mano. E eu não sei o que é nosso não. Já que até o tempo atrás era tudo nosso e os nossos eram irmãos. Eu já não sei quem é quem. E hoje eu não sei com quem eu me dobrei. Uns estão perdendo, outros não se achando. Mas, eu não quero procurar ninguém. Já que falaram que eu me acho doido. E eu nem quero procurar isso. A única parada que eu procuro. Eu ia falar que me achava. Era serviço. É o que eu preciso. Esse é o G. Carro. Vem cá, ô. Honrando o saldo pesado. Aonde eu vivo. Por isso da felicidade e da alegria. Na base hoje é que te brigo. Você pode tentar me encarar. Mas você não me coloca medo. Esse é o mano do Dú. Em se arrombado. Por isso vai trair os seus conceitos. Eu vim te explicar. Por isso a rima CH aqui não abalou. Batalha da vila. Só tem 20 vila. Na base me chama até de matador. Por isso você não tem um ataque. Você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fugido. Não tem qualidade. Então para de peixe. Tipo Neymar e Guns. Eu menino da vila. Esse é o desfecho. Então me chame. Desfavis. Dominei a vila. Ou posso mudar. Eu não sou Chaves. Mas abro porta pros moleque. Ou pode até me chamar de prot. Eu sou da vila. É um barril de rap. Eu não sou o saldo. Eu sou o S na veia. Sabe que sua rima é muito feia. Eu não vou trair meu conceito. Já que isso é respeito. E por onde eu piso. O conceito me rodeia. Você é MC. Você veio de ciclo. Veio de rodeio. Eu mudei. Então pode parte. MC que fala muito. E quer dominar dourada. O boy acaba de chifrar. Sim, mano. Por isso você é fraco. Nessa batalha do Du. Então se acostuma. Você fala que eu falo. Nessa porra na seletiva. Eu fiz a zona. Bato de frente. Levo uma surra. Deixa eu voltar. Não tem ideia boa. Por isso o pessoal. Quero ver se levar. Você quer falar de histórico? Ah, que legal. Na seletiva o Dudu apanhou. Se trombamos mil vezes. E dessa mil. Uma você ganhou. Tem muita coisa pra aprender. Eu te bati em todas as seletivas. Que a gente foi junto. Te deu uma surra no PPP e também no CTV. E o ataque é o mal. Dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou o melhor do estado. Tomou uma surra pela sua corona. O chão você ficou frustrado. Essa é a diferença da minha coroa pra você. CH nunca se esqueça. Quem é reu e nasceu pra brilhar. Pode tomar vários socos com a coroa. Nunca sai da minha cabeça. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. O que é reu e nasceu pra brilhar. Olha o véi. O que é reu e nasceu pra brilhar. Se liga pra vocês. O rei é pela postura. Coroa de dinheiro. Nunca defina o rei. O que é reu e nasceu. 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 O César tem a cultura Até a mansidão se agrada Fazer ela de um no coração Esse cara tá falando pra caralho Hoje eu vou exterminar a peste Fala pra caralho Esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre Esse cara Fala demais, ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Xaldre ou no mínimo Daniel Santos Então rapaziada Se que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Tamo junto, é nóis, falou